Atenção agora que nós vamos aqui com a Maria Gervásio, que está do lado do comandante Hamilton. Vocês todos que estão assistindo, vocês se lembram, vocês se lembram bem do comandante Hamilton soltando aquele paraqueda e o domingo era mais do que legal, a gente parava realmente para ver. E no domingo, quando eu fiz o domingo show, vocês não têm a ideia, a noção de como estava o Hamilton aqui comigo. E foi ele que dividiu o palco comigo. Merier, fale porque esse tem história do lado do Gugu e do Augusto. Tem, tem mesmo, Geraldo. Eu conversava aqui com o comandante Hamilton. O quanto deve estar sendo difícil para ele, porque o comandante Hamilton, esse nome que a gente ouve tanto, surgiu graças a Gugu. Lá em 1994, você lembrou muito bem, Geraldo, por conta daqueles paraquedas, os mini paraquedas que eram soltados por São Paulo. Eu lamentava muito, porque sabia que lá no interior de Minas esses paraquedas não chegariam. Foram só em BH. Foram só em BH na capital. Mas o Gugu, acho que não tem palavras que, para você, comandante, defina o Gugu. Uma pessoa muito importante, né? Foi tudo na sua carreira, o início de tudo. O Gugu, para mim, Geraldo, foi um ponto de luz. Ele trouxe luz num mundo difícil. Por que ele trouxe luz? Ele dividiu o palco com as pessoas. Ele dava o brilho dele para as pessoas. Foi por isso que ele lançou o comandante Hamilton, praticamente, né? Ele me convidou, ele queria um helicóptero, o helicóptero se tornou uma estrela na televisão. E eu tive o privilégio, a honra de ser escolhido como piloto. E várias bandas e vários artistas nasceram no Domingo Legal, nasceram no Gugu. Porque o Gugu fazia isso. Ele não estava preocupado em chamar atenção. Ele queria que as pessoas crescessem. Ele foi uma grande escada, muito bem definida. Então, o Gugu fez a gente subir, por isso que eu tenho que respirar, ficar mais alegre. Mas é muito difícil, cara. Mas a gente tem que ficar mais alegre. Porque eu já falei, inclusive, com o Gugu sobre esses momentos. Nós já conversamos sobre esses momentos. Quando aconteceu com o Marcelo. E eu estou aqui, eu estou achando que eu não estou me reconhecendo. Eu talvez chorei agora com a mãe dela, com a mãe dele. Então, eu acho que tem que ficar mais forte, lembrar dos bons momentos. Lembrar da energia, da força que ele dava para nós. Domingo Legal era muita alegria. Ele começava às 7 horas da manhã e terminava às 8 horas da noite, quando deixava ele na casa dele de helicóptero. E não ficava cansado. Então, era uma família muito unida. E nós temos que fazer isso. O ser humano tem que se unir. Um tem que ajudar o outro. Lembrar das lições do Gugu. Esse negócio de atrapalhar a vida do outro. Isso é muito ruim. Nós temos que nos ajudar. A força está na união. E o Gugu ensinava isso. Então, a grande lição do Gugu é a força está na união. E o brilho tem que ser dado a todos, para que todos cresçam. E aí nós crescemos. Vocês ainda não tinham contato, comandante? Sim, direto. A gente falava muito, trocava livros, informações. Eu tive sociedade com o Gugu. Então, a gente, nossa, a gente tinha um bom relacionamento. Eu tratava ele com o meu irmãozinho mais novo. De vez em quando eu dava umas bronquinhas nele, puxava a orelha dele. Então, a gente... Cara, eu não estou acreditando. Nossa, ainda não acredito. Eu não consegui nem chegar lá, olhar assim, ele deitado. Porque eu acho que ele não morreu. Ele continua aqui. Ele não está tangível, o que seja, mas ele não morreu. Não morreu. Força, comandante. E meus sentimentos também. Força. Muito obrigada por falar com a gente. Comandante, agora deixando aqui a Assembleia Legislativa. Como ele falou, Geraldo, ele não conseguiu. Ele está indo embora agora. Não sei se vai retornar depois, mas nesse momento, o comandante Hamilton não conseguiu se aproximar da urna onde está a Gugu, Geraldo. Miriam, você de volta a qualquer momento. Muitas pessoas estão chegando, as que aceitarem em forma de homenagem. Porque quando você lembra da pessoa, quando você lembra e veja o que é o povo brasileiro. O que é essa imagem aí, por favor? Deixa eu ver. Deixa eu ver a imagem que o... Olha o povo brasileiro. Não há chuva, não há vento, não há nada que... Quando você gosta da pessoa, quando você tem a pessoa no seu coração presente, você enfrenta qualquer coisa. Pode chover, pode fazer sol, pode fazer frio, porque você quer exatamente dar o último adeus para essa pessoa com a qual você conviveu anos e anos e anos. Porque quem está na televisão e quem está em casa, você fica amigo da pessoa, por incrível que pareça. Sim, somos amigos. Porque você entra na casa das pessoas, você fala com as pessoas, tem gente que está do outro lado e conversa com você que está do outro lado na TV exatamente por quê? Porque as pessoas, elas vão atrás de quê? De carinho, de agrado e é exatamente o que ele fazia.